Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Gamers falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gestion Impact, um vídeo diferente. O novo evento e o último evento da 2.2. Descrição no modo de jogo, sonhos de florescimento, que é aquele evento das flores que a gente tem que colher a planta e tal. Quando eu vi isso na live de anúncio da 2.2 eu não acreditei, porque na minha opinião eu achei decepcionante, eu não gostei daquilo que eu vi. Pode ser que na prática seja diferente. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Vamos ver se isso aqui dá bastante gemas ou não. Sonhos de florescimento, a florista de Inazuma, Sakuya, está organizando uma nova atividade para promover sua loja. Floricultura Sakuya. Ok, duração do evento, ou seja, chega dia 12, tá? Chega no dia da live da Mihoyo, tá? Tem que ter rank 30 pra cima, ter o bule de relaxar e a missão do Arconte pra poder jogar. Durante o período do evento, siga as indicações do mapa após concluir as missões tutoriais dos sonhos de florescimento. Vale encontrar e resgatar sementes de flores com a florista Sakuya em Inazuma, tá? Durante o primeiro 6 dias, ou seja, serão 6 dias de evento, entregue diariamente os materiais solicitados para obter 6 sementes da flor de sonho. Ou seja, cada dia deve dar uma semente. Entre outras recompensas correspondentes com a Sakuya. Ok, então tá aqui, não vi gema até agora, tá? Tem algumas flores aqui, enfim. Sakuya preparou 3 tipos diferentes de sementes da flor do sonho. Onde ela estará oferecendo de forma aleatória um tipo de semente por dia para os viajantes. Dependendo do progresso do jogo de cada viajante, opções diferentes de sementes poderão ser oferecidas no mesmo dia. Experimente entrar para o mundo do seu amigo, caso tenha interesse em resgatar diferentes tipos de sementes da flor do sonho. As sementes poderão ser plantadas em um caminho de valor negume shibada. No bule relaxa aonde, após um certo período de tempo, as sementes florescerão em flores do sonho em cores aleatórias. Sementes removidas do campo antes do florescimento não serão reibossadas. Ou seja, botou ali, já era. Durante o período do evento, usem estandes de flores encontradas ao redor do Sakuya para organizar suas flores do sonho. Troca de combinação sempre que desejar. Ou seja, vai dar móvel também. Novos móveis. Até para ser mais rápido farmar lá o level do bule. Após concluir as missões designadas, o viajante receberão os pacotes de jardinagem especial de Sakuya. Escolha entre as três estandes de flores disponibilizadas sua estande favorita. A estande de flores e as flores do sonho. Obtidas durante o evento, poderão ser utilizadas como decoração no bule de relaxar, sem prazo de expiração. Ok. Agora eu não estou vendo gema até agora, tá? Enfim, já que não é evento legal, no mínimo tem que dar... Mano, isso aqui vai ser muito rápido, cara. Isso aqui vai ser mais rápido que o evento que a gente tem do Colosso. De você matar ele e tal. Mano, isso aqui vai ser muito rápido. Muito rápido. Rapaz, vai lá, planta, acabou. Vai ver. Não viajamos até agora, mas vamos ver. Durante o período do evento, conclui as missões para obter até três pacotes de jardinagem especial de Sakuya. Enquanto os pacotes de jardinagem especial de Sakuya, não inventar itens preciosos. Após confirmação de troca da estande de flores, não será mais possível de desfazer o processo. Recomendando-os ao viajante para que pré-visualize os efeitos de combinação com a Sakuya antes de confirmar o resgate da estande. Após o término do evento, flores do sonho já obtidas poderão ser encontradas como decoração no inventário. Mais sementes não utilizadas não serão mantidas. Ok. Não tô vendo a gema, hein? Durante o período do evento, pressione em caixa de troca de flor do sonho para visualizar os pedidos de flores do sonho dos seus amigos. Ou para fazer um pedido você mesmo. Lembrando que recebimento e exibição dos pedidos poderão estar sujeitas a pequeno atraso. Agradecemos pela compreensão dos viajantes. Aí tem a flor. Cara, esse evento não vai dar gema? O limite máximo do resgate de semente de flor por dia é de uma semente por viajante. Oportunidades de resgate não utilizadas se expirarão com a atualização das recompensas diárias. O limite máximo é de posse para a mesma espécie de flor do sonho e de 20 por viajante. Após atingir esse limite, não será possível colher esta mesma espécie de flores do sonho no caminho de valor. Negumi e Shibada e nem perceber como presente de amigos. Ok. Após terminar o evento dia 18 de novembro, caralho, evento que acaba no dia do meu aniversário, será encerrado simultaneamente o período de resgate de semente da flor do sonho com a Sakuya. Porém, a opção de presentear outro viajante com flor do sonho continuará disponível do dia 18 até dia 22. Recompensa? Ah, vai dar gema. Porra, se não der, seria o pior evento do jogo. Eu acho que ainda vai ser um dos... Eu acho, no meu opinião. Acho que vai ser um dos piores eventos do Geishin, mas enfim. Após completar a série de missões, os viajantes poderão escolher entre os três pacotes de jardinagem especial de Sakuya. Sua estande de flor favorita, além de poder, obtém também flor do sonho. Gemas e tal, aí tem o material, tem um pacote aqui, tem a mora. E é isso, eu não sei quantas gemas vai dar, mas deve ser, sei lá, 420 gemas, por aí, 380, vai ser nesse patamar aí. Então, galera, comenta o que vocês acharam. E uma observação, quando eu fiz um vídeo falando que o Geishin Park está perdendo hype e está perdendo, que a galera fala, ai, tu dá xismo, meu irmão, eu vivo disso. Eu sei mais do que os jogadores que jogam o jogo, que o jogo está flopando. Eu vivo disso, eu, porra, eu produzo isso. Então, você vem aqui na Steam, essa hora, 11 horas da noite, era 50, 45 mil espectadores. Meu irmão, está 10 mil, ontem estava 14 mil, hoje está 10 mil e só está diminuindo, tá? Todos os dias está diminuindo, tá? O Geishin, ele está perdendo hype, a galera está quitando do jogo, a galera não está vendo mais tanto vídeo igual antes, igual live. Ah, isso é com você, não. Se você pegar, lembra, não estou atacando ninguém não, tá? Mas se você pegar o de Braz aqui, por exemplo, ele é 2k, era 2k, gente, era 1.500 e tal, até 500, 700 por dia, né? Eu acompanho ele, eu posso falar isso. Então, assim, o Geishin está perdendo hype. É triste, porque o jogo é maravilhoso. Mas, enfim, galera, comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!